Fala meus queridos, aqui é o Darker, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do Siqueira Pro Tarkov E hoje a gente vai fazer o resumão do que rolou no Tarkov TV, teve bastante coisa Vou tentar deixar o mais conciso possível aqui, mas tem bastante coisa, tá? Primeiro de tudo, vamos falar do evento que tá rolando, né? Acabou o Tarkov TV, entrou um evento Se você for no EAG, você vai receber uma quest, né? Essa quest você tem que matar todos os bosses na storyline Inclusive, eles estão todos na storyline no resort, tá? Spawn de 100% dos bosses no resort Aumentou o spawn deles nos outros mapas também, mas não conta pra essa missão, tá? Você tem que matar ele na storyline, tá? O cooldown de Skav Player também diminuiu, ou seja, você pode usar o Skav Player mais frequentemente E todos os bosses, tirando os goons, estão amigos dos Skavs, independente da sua reputação, tá? Ah, e mais uma coisa, os bosses estão com GP Coin no bolso É por causa de uma parada aí do Arena, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? Antes de eu continuar falando o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês já deixarem o like nesse vídeo Se inscreverem no canal Cola nossas lives lá na roxinha Lá a gente faz a nossa gameplay de Tarkov Troca ideia com a galera, tira dúvidas E tem sorteios de contas de Tarkov Então cola lá pra participar Então simbora falar da primeira coisa que o Nikita falou É sobre a integração do Arena e o Tarkov normal, tá? Como você pode ver, vai ter esse trader novo que ele já falou É o Ref Esse trader vão ter missões diárias no Arena Vai ter missão diária no Tarkov pra você ganhar experiência com ele Ganhando experiência com ele, você desbloqueia os níveis dele E conforme você vai pegando o melhor nível, a melhor reputação Mais coisas você consegue fazer, comprar nele, trocar nele, tá? Uma das coisas são essas caixas aqui São essas caixas do Arena Você vai conseguir transferir essas caixas do Arena Inclusive dinheiro, tá? Você vai poder passar dinheiro do Arena pro Tarkov Do Tarkov pra Arena E você vai poder passar essas caixas aqui Do Arena pro Tarkov pra você usar lá, tá? Porém quando você usar Você passar, né? Você vai ter que destrancar essa caixa Então você vai precisar de um certo nível Aqui na Workbench pra conseguir pegar essas caixas aí, tá? Esse é um container que a gente vai pegar também Tipo, esse trader vai ter uma questline E quando a gente chegar no final da questline A gente vai ganhar esse container aí Ele tem 10 slots Ele é um pouquinho maior do que o Gamma e menor do que o Kappa Porém ele é todo dividido, tá? Isso daqui limita um pouco, né? As coisas que você pode levar Mas ainda assim São 10 slots Eu acho que dá pra levar bastante coisa nele Vale bastante a pena Pra quem tem a versão standard, por exemplo Fazer a questline desse trader Como a gente pode ver aqui também Eu não tenho essa imagem A original Essa daqui eu peguei da Live Da Battlestate Games Você vê aqui que tem os níveis e tal, né? E as trocas, né? Você vai comprar as coisas nesse trader Com o GP Coin Essa GP Coin Você vai ganhar Lá no... No Arena, tá? Então você vai jogar o Arena Vai ganhar essas GP Coins Essas GP Coins Você vai fazer troca Inclusive Vocês podem ver aqui Que tem uma outra moedinha Que a gente só vai conseguir no Arena E com essa moedinha A gente vai trocar por umas chaves Que essas chaves vão abrir portas No Tarkov Pra que? A gente ainda não sabe, né? Se vai ter item Se vai ter loot Se vai ter alguma coisa rara Mas vão ter coisas Que a gente vai pegar Só jogando Arena A gente vai jogar o Arena Pegar certas coisas Pra ter coisas no Tarkov Então Você vai jogando, né? O Tarkov E vai desbloqueando Você pode ter umas milis também Deixa eu voltar um pouquinho Aí, ó A gente tem uma outra troca Aqui, ó Da Case Aqui tem as missões Ele mostra um pouquinho Da missão aqui, ó Tem missão pra você fazer Desbloquear Melee, etc Ganhar GP Coin E no Arena também Vão vim essas roupinhas aí, tá? São umas roupas mais simples Que vão vim pro Arena, né? É como se você estivesse Num Uma parada mais casual Então Essas daqui são as do Bear Essas daqui são as do Sec As do Sec são muito mais maneiras Diga-se de passagem Mas tá aí As roupinhas aí Que a gente vai ter no Arena, tá? Então daqui A gente vai direto pro Roadmap, tá? Que tá Tem muita coisa Pra acontecer muito perto, tá? Então a gente vai falar Pro Roadmap aqui Agora em Junho, tá? A gente vai começar A primeira parte Da integração Do Arena e do Tarkov Vai sincronizar O nível do Player E a XP E também As Skills E as Mastering, tá? Então agora em Junho Já vai ter essa sincronização Das duas contas, tá? Vai entrar um novo Trader E Quest especial Dentro do jogo Pra gente ganhar Aquelas paradas, tá? No Arena A gente vai ter Aquelas roupinhas Que eu mostrei pra vocês E um item único Não sabemos Que item é ainda, tá? Agora em Junho ainda Pro Tarkov Vai entrar A nova versão Da Unity 2022 Tá? No teste server, tá? Não vai ser no jogo ainda Testando isso Tudo certinho Provavelmente No Wipe A gente deve ter A Unity 2022 Chegando aí, tá? Muita gente perguntou Ah, Dark, mas vai melhorar A performance Não, gurizada A atualização da Engine Por si só Não melhora Desempenho, tá? Porém Ela dá ferramentas Pros desenvolvedores Otimizarem o jogo Consertarem bugs E etc, tá? Então a atualização Da Engine Por si só Não vai dar Mais desempenho Porém ela vai Dar ferramenta Pros devs Fazerem isso, tá? Então Não se afobem Não ache Que só porque vai atualizar A Engine Já vai ter mais FPS Porém tem mais novidades Sobre isso lá na frente, tá? Em Junho a gente vai ter Mais bônus, né? Da que foi prometido Pra gente que tem OOD e a Unheard Então As Dog Tags únicas E etc, né? A gente vai começar A receber esses outros Prêmiozinhos aí Que eles falaram Que ia dar E outra coisa Que eles vão fazer É melhorar o Matchmaking Do PVE, tá? É, todo mundo sabe Que o Matchmaking Do PVE Tá muito lento Porque tem muita gente Jogando, tá? Eu acredito que eles Não botavam tanta fé Que ia fazer tanto sucesso Esse modo PVE E o que foi falado Pro Nikita É que 70% Das pessoas Que estão jogando O modo PVE Jogam solo Ou seja São 70% das pessoas Que estão jogando Estão elas sozinhas Alocando Um servidor ali Pra ela jogar Então o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar Pra botar esse Matchmaking Solo Na Alocado na máquina Da pessoa, tá? Ou seja Vai ser local Só pra quem joga solo Pra quem joga PVE com os amigos Vai continuar sendo no servidor Isso vai reduzir muito A fila Tá? E vai melhorar muito O tempo do Tipo, se você tá jogando solo Praticamente vai ser instantâneo, né? Só o tempo de carregamento Do mapa, tá? Em junho também A gente vai ter Melhoramento Na IA Do PVE Que eles falaram Que vão mudar A IA E também Balanceamento No PVE, tá? Eles sentiram que no PVE Por você não ter tanta troca Com o PMC A progressão Tá muito rápida Então eles vão fazer Balanceamento Pra deixar Essa progressão Um pouco mais lenta, tá? O que a gente ainda não sabe Mas vai ter algum balanceamento Agora aqui em junho A gente tem essa parte aqui Armor System Adjustments, tá? A gente não sabe Todos os detalhes Mas finalmente O Nikita ouviu a comunidade Eu já reclamei disso várias vezes Já levei pra BSD várias vezes Muita gente Vem falar comigo sobre isso Eu fiz uma pull na comunidade 80% das pessoas 84% das pessoas Não gostaram Do novo sistema de colete Então o que eles vão fazer? Primeiro eles vão Aumentar a área de proteção Tá ligado? A parte da plate Do colete Todos os plates Vão ter a mesma Proteção agora Em questão de área Independente do tamanho Da placa Do modelo da placa Todos eles vão ter A mesma área de proteção O que vai mudar É o nível O material e etc Mas a área de proteção Dos coletes é a mesma Ela vai ser bem maior Ela vai proteger Mais o tórax Mais do que ela Teoricamente protegeria Nikita falou Que vai proteger Até o arm pit Então a gente vai Provavelmente vai parar De morrer com um tiro De HP no sovaco E vai proteger Parte do pescoço Também Ou seja Os coletes vão voltar A ser um pouco Mais efetivos Em questão De proteger As hitbox Mas vai continuar Modular Com esse sistema De placas Você vai poder Trocar as placas Botar as placas Que você quiser No colete Inclusive no meio Da partida Você pode botar Seu colete no chão Trocar a placa Da frente De trás E etc Então a gente Vai ter bastante Um aumento Significativo Na efetividade Dos coletes O que é o que Não está tendo No momento Em junho Também a gente Vai ter A habilidade Da galera Que não é Odei E não é A Unheard Comprar o modo PVE Quem tem conta Standard Vai poder Comprar o modo PVE Em breve Vão ter A melhoria Na qualidade De vida E finalmente Eles vão botar Um sistema Estou na frente Aqui né Eles vão botar Um sistema De pesquisa Dentro do jogo Não é Pesquisa É pool Como é que eu vou Botar É Um sistema De enquete Porque o Nikita Está fazendo Bastante enquete Porém ele faz No Twitter Então tem muita gente Que não joga o jogo Não está acompanhando o jogo E está lá opinando Sem saber o que está rolando No jogo Um sistema de enquete Dentro do jogo Só quem está jogando Ativamente Vai poder decidir O que a gente quer Então isso é muito importante Eles implementarem E finalmente No Arena Vai ter mapa novo E vai ter um modo de jogo novo Que vai ser tipo Um Search and Destroy E vão ter Melhorias de qualidade de vida Em Agosto Aí vem a versão 0.15 Com a versão 0.15 A gente vai ter um Wipe Nikita já confirmou Início de Agosto Wipe Versão 0.15 Vão ter novos conteúdos Arma Sistema de BP Para você apoiar a arma E atirar com BP Apoiar a arma No canto da parede Vão ter novas armas Expansão no Hideout Tem duas áreas novas No Hideout A gente não sabe Para que serve ainda A gente só tem uma imagem Então eu nem vou botar aqui Porque não dá nem para Entender o que é aquilo Vão ter melhorias de áudio Tanto na performance Do áudio Que eles vão otimizar Os algoritmos do áudio Para melhorar a performance No jogo Vão também mudar Como funcionam Os headsets Cada headset vai ter Os seus benefícios Com a sua distância De audição E etc E o tão aguardado Aumento no FPS Ele falou Que eles estão trabalhando Em otimização Sim Então a gente vai ter Um aumento de FPS Em todas as localidades Quando ele entrou Nesse tópico Ele falou Que provavelmente Na Streets Também vai ter aumento De FPS Porém Para a Streets Como o mapa Ainda está em desenvolvimento Não deve ser tanto assim E que eles estão buscando Outras alternativas Para fazer A Streets Rodar melhor Porque a Streets É um mapa muito grande Tem muita entidade Tem muito objeto Então é um mapa Que demanda muito Do computador Da gente E eles tem que Bolar novos métodos De otimizar o mapa E eles estão trabalhando Nisso Em agosto Para o Arena Também a gente vai ter A possibilidade De customizar o preset E vai ter um rework No sistema de preset Do jogo também Tá Ele falou também Que provavelmente No hype Ou um pouco depois Vai ter um novo boss Que é chamado Artisan Esse boss Ele vai plantar Armadilhas Tá Então O boss E eles podem plantar Armadilhas Em corpo Botar mina Botar Armadilha Em caixas Para eliminar Jogadores Tá Esse boss Artisan Ele vai ser focado No karma Tá Ele é um boss Por karma Ou seja Quando ele entrar no jogo Já vai ter algum tipo De karma Sistema de karma Implementado Ele falou que vai implementar Isso Sem avisar Tá Então vai ser uma surpresa Vai ser algo Escondido dentro do jogo E uma das coisas Que ele falou Que vai abaixar O seu karma Tipo Tem várias coisas Que vão abaixar O seu karma Ou subir o seu karma Mas uma das coisas Que ele falou Que vai abaixar O karma É a galera Que fica muito tempo Parada dentro da moita Nas extrações Tá Então se você É um jogador Desonroso Que campeia extração Ou que comete Outros tipos de coisas Consideradas Desonrosas Pela BSG Você vai ter o karma Negativado Negativado E esse boss Vai te caçar Vai botar a armadilha Para você E etc Tá Obviamente com isso Você vai ter A opção de desarmar A armadilha também Não tem como Você não botar a armadilha Sem ter como Desarmar elas Então a gente vai ter A opção também De desarmar A armadilha Outra coisa Que ele falou É que A questão Do flea market Que eles botaram Como teste De poder vender Coisas no flea market Sem found raid Provavelmente Vai continuar no jogo Eles gostaram Do jeito que está E deve continuar no jogo Assim como a inércia Também Que eles reduziram Bastante a inércia Para testar E provavelmente Vai ficar no jogo Também Tá gente Outra coisa Que ele falou Gurizada É sobre Vão ter dois eventos Num futuro próximo O primeiro É sobre Você Passar de mapa Para mapa Sem ir Para o seu Rideout Então vai ter Algum evento No jogo Que vai fazer A gente Andar de mapa Para mapa Vão ter Alguns carros Especiais No mapa Que vai mover A gente De um lado Para o outro De um mapa Para o outro Sem passar Pelo Nossos Testes Então Depois que tiver Esse evento Essa vai virar Uma feature Permanente do jogo A possibilidade De você mudar De mapa Sem Ter que voltar Para o Stash E também Vai ter um evento Sobre morteiro Tá? Vão ter ataques De morteiro Não sabemos como Não sabemos onde Não sabemos como Vai funcionar Mas vai ter Alguma funcionalidade De ataque De morteiro Provavelmente A gente Que vai estar Sendo atacado Pelo visto Mas a gente E ele falou Também que vai ser Uma feature Que vai entrar No jogo E que Vai ser Vai entrar Depois desse Novo evento Aí, tá? Então ele falou Que tem bastante Coisa Para entrar no jogo Bastante coisa De evento Aí nesse Até o wipe E depois do wipe, tá? Ele vai botar Bastante evento Até o wipe E depois do wipe Vai ter bastante coisa Uma coisa Que ele falou Que ele gostaria De botar mais coisas Nesse wipe Porém A grande parte Da equipe Tá muito focada No lançamento Do jogo Então Grande parte Dos desenvolvedores Estão Trabalhando Nas questlines No mapa Terminals Nas quests De história Na otimização Dos mapas E nos preparativos Para o lançamento Então Tipo Grande parte Da equipe Tá ocupado Com coisas Que a gente Só vai ver No lançamento Então tem bastante coisa Para vir Mas está sendo Tudo Separado Ali para o lançamento Isso para mim Pelo menos Quer dizer que o lançamento Está mais próximo Do que a gente imagina Então a gente vai ter Esse wipe De agosto Com bastante conteúdo Não tanto Quanto o Nikita gostaria Porque grande parte Da empresa Está focada No lançamento Uma coisa Também que eu esqueci De falar É que nesse wipe O wipe que vai ter Agora em agosto A gente vai ter um rework Da Factory Tá gente Então o mapa Vai mudar Eles falam Que o mapa Está com gráfico Bem antigo E tal Tem bastante coisa No mapa Antiga Então eles vão dar Uma repaginada Geral Na Factory Para Para deixar o mapa Mais atualizado Outras coisinhas Que ele falou É sobre os mods Do PVE Vão ter mods No PVE Depois do lançamento Eles vão trabalhar Nesse sistema Para você poder adicionar Mods No PVE Outra coisinha Que ele falou Rápido também É que A galera Que comprou Unherded Vai ganhar O casaquinho Do cultista E esse casaquinho Vai ter um capuzinho Que você vai poder Botar o capuz Poder Botar Ou tirar o capuz Ele falou também Que vão ter Dog Tags únicas Para quem tem A EOD E quem tem Unherded Você vai poder escolher A sua dog tag Inclusive o seu nome O nomezinho A cor do seu nome Futuramente você vai poder escolher Se você fez o upgrade Da EOD Para Unherded Você vai escolher Amarelo Ou o azulzinho Uma outra coisa Que vai ter também No wipe É esse standzinho Vai ter mais uma parte No hideout E vai ter esse standzinho Para a gente botar Nossas roupas Nossos equipamentos A gente vai ter Três manequins E vai ter uma feature Interessante Você vai poder Equipar esses manequins E você vai poder Apertar no botão Para você puxar Todos os itens Desse manequim Para você Então você pode Deixar três presets Prontos ali E com o clique De um botão Você pode equipar Seu personagem Com aquele preset Que você já está Compradinho Bonitinho Tudo arrumadinho Então vai ser bem Legal Uma opção legal Ou você pode deixar Só para decorar Também É uma opção Outra coisinha Que ele falou Rápido É sobre o clipping Tipo uma parte De equipamento Ficar entrando Dentro da outra Eles vão resolver Isso em breve Também Então por exemplo Às vezes você bota O capacete por cima Do fone Aí fica vazando Um pedacinho do fone Por dentro do capacete Isso vai ser resolvido A gente vai poder Também selecionar Granada Apertando G Da mesma forma Que a gente faz Com a cura Que aperta o botão Da cura E rola o botão Do mouse A gente vai poder Escolher granada Também apertando G E rodando o botão Do mouse Outra coisa Que eles falaram Também é que vão Ter mais opções Da gente customizar Nossa sensibilidade Do mouse Também E que vai ter Um rework gráfico A gente já sabia Mas que eles já Estão trabalhando Nesse rework gráfico Aí mais para frente Então gurizada É isso Eu acho que eu falei Da grande maioria Das coisas Pelo menos Das coisas mais importantes Eu falei aqui Cara Porém São sei lá Nove horas da noite A gente estava em live Desde uma hora da manhã E já falou pra caramba Sobre isso Pode ser que eu tenha Esquecido algo Se eu esqueci de algo Deixa aqui embaixo Nos comentários Eu vou pinar O comentário de vocês Para a galera ver também E se você quer ver Que se eu esqueci de algo Olha embaixo Nos comentários Gurizada Não se esquece De sentar o dedo no like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Para a galera Com as novidades Cara Obrigado demais Pela presença de vocês Valeu Falou